A cantiga é uma arma e eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Eu penso que eu não sabia, é uma forma expressiva, literária, a maior parte das pessoas da nossa idade sabia, sabia que a cantiga era uma arma e sabia que o melhor era aprender a trautear algumas das cantigas do José Mário Branco para poder aprender a resistir. A cantiga era uma arma de resistência e o José Mário Branco tem aqui hoje a felicidade de poder conhecer ao vivo. Era um dos seus principais intérpretes. Por isso, bem-vindos aos alunos que vêm da escola Gacotinho de Alverca e que vieram especialmente para ouvir José Mário Branco e também da Universidade Autónoma de Lisboa. Lusófona, peço desculpa. Os que estão, vão-me perdoar. Lusófona de Lisboa. Esta série de recolha de testemunhos centra-se sobre a vida aqui no Aljube, durante, às vezes, muito tempo, de pessoas que, ainda muito jovens, como eu não perceber, ficavam aqui aprisionadas por razões, às vezes, aparentemente, hoje, fúteis, mas não, razões políticas, portanto. Então, vão ouvir a conversa do José Mário Branco com Ana Aranha. Obrigado. O José Mário Branco nasceu em 1942. É um jovem que está aqui connosco. Vou dispensar-me de fazer grandes apresentações porque o José Mário Branco é tão conhecido dos menos jovens e dos mais jovens, aconselho vivamente, que aquilo que não ficar aqui referido, que procurem, que escutem, que ouçam com muita atenção. Os seus temas, os seus poemas, as suas composições, a sua interpretação, porque ela conta muito da história de vida e dos princípios que sempre nortearam José Mário Branco. Branco Branco. Deixe-me perguntar-lhe, José Mário. O Museu do Aljube foi inaugurado em 2015. Já tinha estado cá antes do dia de hoje? Nunca. Nunca. Não lhe apeteceu? Não. Não. E quando passava na rua de carro, olhava para o outro lado. Não foi assim muito agradável. Naturalmente que, para além do que já é conhecido sobre o seu percurso, sobretudo o percurso artístico de resistente no exílio e cá também, mas em tudo o que consegui ler sobre o José Mário Branco, há breves referências à sua prisão. Não há qualquer pormenor, corrija-me se estou enganada, é um tema de que normalmente não aprecia falar, não fala. Não, falo, falo. Claro que isso agora tem um bocado o ar de estar a falar da pré-história, disto tudo. Mas, de alguma forma, foi também a sua pré-história, porque era tão novo, não é? Sim. Eu tinha 19 anos. Quando foi preso? Sim. Por pouco tempo, porque acabei por comportar aqui, nos curros do Oljuve, os 20 anos de idade. Lembra-se exatamente desse dia em que fez 20 anos? Lembro. Desse dia preciso? Lembro, sim. Como foi? Eu estava nos curros, aqui no segundo andar. Sabem o que é os curros, não? Não. Já sabem. Eram celas, assim, muito estreitinhas e compridas. Tinha uma porta para um corredor, que dava para ali para o lado do rio. Celas para aí com 80 centímetros de largura. Não se conseguia abrir os braços completamente na largura, não é? E ao comprimento tinha duas caminhas dobráveis presas à parede, uma a seguir à outra. Portanto, tinha o comprimento necessário para duas pessoas. Chamava-se os curros porque tinha aquele formato parecido com os curros que havia nos correios do gado, para as vacas, para os bois, etc. que eram assim, divididos, para estarem separados uns dos outros. O José Mário estava sozinho, não? Estava acompanhado. Não, eu estava com… Estava acompanhado. Estava acompanhado. Eu estive sempre acompanhado com uma pessoa um pouco mais velha, que estava presa, portanto, no mesmo processo político em que eu fui preso. Nós já vamos falar do processo, não é? Mas eu gostava… Estive 25 ou 26 dias nos curros com essa pessoa. Já vamos falar no processo, mas eu gostava que deixasse aqui as memórias do 20º aniversário, que, enfim, é uma data como outra qualquer, mas tem normalmente um particular simbolismo até para um jovem, não é? E estar, nessa circunstância, preso no aljubre, num curro, nunca mais se esquece? Não, é difícil, não é? Embora, nesse tempo, nós estávamos um bocado dispostos a tudo. Dispostos? Aquelas coisas formais de… Hoje é dias e mais anos… Ah, eu faço anos… Essas coisas tinham pouca importância face à necessidade de lutar para ser feliz e… Portanto, era um mundo muito diferente do que é hoje. Felizmente, hoje é diferente, embora tenha alguns problemas também, que eu acho que são, se calhar, até mais difíceis de resolver. Mas, nessa altura, o José Mário não sabia, não tinha como saber, até porque o seu processo podia levar a crer que o futuro poderia ser de muitos anos na cadeia, não é? Portanto, não tinha como saber o que é que ia acontecer-lhe a seguir. Esteve aqui cinco meses, não é? Mas seria preciso falar um pouco do contexto, não é? Sim, mas primeiro eu gostava que, de facto, me falasse nessa sensação… Eu fiquei a saber o essencial no momento em que entrei aqui. E o essencial era? O essencial é que tínhamos sido todos denunciados. E, portanto, a PIDE, a Polícia Política, quando eu entrei no primeiro andar, naquela sala coletiva que havia no primeiro andar, éramos 22 pessoas, eu e mais 21. Quando eu entrei, já lá estavam os outros todos, foi o último a entrar. Estávamos em 1962. Sim, porque me foram prender ao Porto, eram férias da Páscoa, embora eu fosse preso na qualidade de estudante de Coimbra. E entrar numa sala, numa prisão e ver juntos todos os 21 principais elementos da estrutura política a que eu pertencia. Que era o PCP. Que era o PCP. Pronto, foi olharmos uns para os outros, fazer um sorriso meio resignado e perceber se eles nos põem todos juntos à chegada à prisão, não é? É porque sabem tudo. Normalmente, vocês veem nos filmes também, sobre a Gestapo e sobre essas situações, as polícias prendem uma pessoa e depois mantêm na isolada de toda a gente, para não haver combinações de histórias e de explicações entre presos pelo mesmo motivo, não é? Pronto, ainda hoje devem fazer isso na Judiciária, com as investigações dos assassinatos e dos roubos e dos equipos. Separam as pessoas, que é para elas não poderem combinar entre si que historinha é que vão contar à polícia. Portanto, isso era uma coisa que a gente sabia, que era assim. Entrar numa sala e de repente ver os 21 elementos que eram a estrutura principal do PCP em toda a região de Coimbra, alguns dos quais eu, aliás, não conhecia. Não conhecia, não é? Porque havia uma coisa chamada a compartimentação. Justamente para não se poderem denunciarmos aos outros. Para não sabermos coisas demais, para nos protegermos e protegermos a organização, não é? Nessa altura o José Mário já tinha o pseudónimo de Bento? Sim, aliás, foi assim que me tratou o primeiro pide que me interrogou. Ou Bento? Entrou na sala. Não, como mais respeitinho. Era? Tratava ou não foi? Foi o inspetor Tinoco, depois foi para Angola, era particularmente cruel, mas a mim não me bateram nunca. Mas sabiam tudo. Não tinham nada para me sacar. Sabiam sobre mim mais do que eu próprio. Por exemplo? Engraçado. Por quê? Porque como partida era uma organização clandestina, não é? Havia relatórios, havia conversas lá nas estruturas sobre os militantes, das quais eu não tinha conhecimento, nem tinha que ter, não é? E o que é que eles estavam a pensar que eu podia fazer? Tinha umas tarefas agora, podia fazer outras tarefas mais tarde, não sei quê. Pronto, essas questões todas de avaliação da minha militância e de planos de trabalho para o futuro. Mas a PIDE deu-lhe a conhecer isso? Como? A PIDE mostrou-lhe que sabia tudo isso? Mostrou-lhe os papéis todos. E essa sensação de saberem ao mesmo tempo todos que tinham sido presos, poderia ou poderá ter também criado em vocês todos a ideia de que não há nada que possamos fazer, estamos completamente entregues? Não é bem. Não? Não. Não é bem. A coisa mais direta, mais óbvia, houve um Sacana que contou tudo à polícia. Pronto. Isto tinha que ser. Depois fomos perceber quem era o Sacana que tinha contado tudo à polícia. Mas na altura não sabiam quem era, não é? Soube-se praticamente. Suspeitavam. Sim, já havia suspeitas. Quer dizer o nome? Eu sei o pseudónimo que ele tinha. Que era? Era o funcionário clandestino do PCP que controlava toda a região de Coimbra. O pseudónimo era o Vianna. Depois fugiu para Lourenço Marques, para a atual cidade de Maputo, em Moçambique. E depois, quando a malta o topou em Lourenço Marques, apesar do cabelo pintado, ele pirou-se para a África do Sul. Então, ainda em regime de Apartheid. A Apartheid. Não sei o quê. Portanto, fomos denunciados. Esse tipo deu trezentos nomes à PIDE e nós éramos os vinte e um mais importantes desses trezentos nomes. Claro. De repente entro numa sala, aqui no primeiro andar, e vejo essas vinte pessoas, todas. Nem uma a mais, nem uma a menos. Bastou trocar uma palavra com os dois ou três que eu conhecia da Associação Académica e tudo isso, não é? Mas eu perguntava… Para perceber, estamos lixados. Está resolvido. Mas eu perguntava… Agora, não há nada a fazer. Sim, era aí que… Não há nada. O que é que se sentiram? No caso, o que é que se sentiu? A situação em geral da prisão aqui foi depressiva, foi um bocado depressiva, por causa dessa circunstância de termos sido denunciados de dentro do próprio partido. Portanto, era um… Isso foi depressivo. Era uma dupla derrota, era ter sido preso naquela… Pois, éramos 19 do partido e dois que não eram do partido, que eram de uma coisa chamada juntas patrióticas, promovida pelo partido, mas em que havia gente que não era do partido. E um deles, que era o mais velho desse grupo todo, era uma pessoa fora de série, que eu conhecia aqui. Sim. Que eu não conhecia. E sempre ficou para mim como um paradigma de um grande assistente e de um homem de uma honestidade e de uma bondade a toda a prova. Foi o Dr. Fernando Valla, médico, João Semana mesmo, médico de família das Serras de Coimbra, Arganil, Serra do Açor, e além de Arganil. E que eu aprendi a amar, a gostar muito daquela pessoa, uma pessoa linda. É daqueles médicos, à moda antiga, que há nos romances às vezes, que saem de casa de noite e vão pela neve fora, a uma aldeia perdida, não sei onde, para fazer um parto, para engessar um braço partido. Pronto. Típico João Semana, como se chama isso a partir do romance do Júlio Diniz. Depois de… Uma pessoa fora de série. Fora de série. E era um outro, que também não era do partido, que era médico também. Depois de aqui chegarem, foram então distribuídos por curros? Não, isso demorou um bocado. Demorou? Primeiro estiveram todos… O processo foi muito estranho. Porque ainda não falámos, por exemplo, nos interrogatórios. Iam daqui para António e Maria Cardoso, para a sede da PIDE. Os curros eram considerados… a estadia nos curros era uma espécie de preparação psicológica para os interrogatórios. Uma antecâmara. Isso que eu percebi. Uma espécie de antecâmara. Antecâmara. Portanto, preparação psicológica, não é? Mesmo. No sentido de intimidar, não é? Estivemos bastante tempo no primeiro andar sem acontecer nada. Nada. À espera só. Nada. Mas esse… Depois começaram a sair alguns, um a um, a ser transferidos para os curros, para o segundo andar. E a partir dos curros é que vinha a Ramona, que era a carrinha Citroën preta, vinha aqui a buscá-los, para os levar por aqui fora, até a António e Maria Cardoso, à sede da PIDE, quinto andar, onde eram os gabinetes de interrogatório. Portanto, esse momento, esse tempo do nada, imagino que também fosse particularmente difícil, porque, em rigor, não sabiam o que é que… Sabiam que estavam ali para qualquer coisa que não seria boa. Sabíamos que eles sabiam. Sim. E que estavam ali para qualquer coisa que não seria boa, mas não sabiam nem o quê, nem quando, nem como. Então, até ser interrogado a primeira vez, esteve aqui quanto tempo? Mais ou menos? Eu fui interrogado pela primeira vez, talvez três semanas a quatro, três ou quatro semanas depois de ser preso. Portanto, esteve aqui numa espécie de vazio… Até essa altura estive preso, não me aconteceu nada. Tinha visitas da família? Tinha. Tinha. Tínhamos tudo. Eles estavam muito descansados quanto a nós. Tinham tudo, mas não tinham advogado. Não tínhamos. Tinham tudo, mas não tinham advogado. Não, nem acusação. Claro. Nem era preciso advogado. Eu faço esta pergunta porque, hoje, pode parecer estranho, mas, na verdade, nessa altura, os presos políticos ficavam completamente na mão do aparelho repressivo e completamente indefesos. Nós tínhamos uma preparação política para a prisão. Sim, mas, do ponto de vista legal, não tinham qualquer defesa. Nada. Não tinham advogado. Ficavam aqui o tempo… Enfim… O advogado só intervinha quando era formalizada uma acusação com vistas a ir a julgamento. Mas isso significava poder… Eu nunca fui a julgamento. E esteve aqui cinco meses sem, no fundo, ter suporte legal. Para nada, não é? Seis meses, porque foi cinco meses aqui e mais um em Caxias. E esse primeiro interrogatório, José Mário? Foi esse tal, foi… Portanto, a gente estava nos curros já há uns dias, não é? De repente… Começava a varulheira de abrirem… A porta. As grades todas… Havia uma dupla grade em cada curro. E às três, quatro da manhã, quando a gente estivesse a dormir profundamente… Uma barulheira incrível, propositada… Claro, para a pessoa ficar mais incomodada, não é? Para assustar. E depois… Vistas… E levavam-nos… Descíamos… Até ao resto do chão, para entrar na tal carrinha em Mercedes, que nos levava ali… Passando por São Carlos, até à António Maria Cardoso, à sede da PIDE, elevador, quinto andar… Mandado para um gabinete, uma salinha pequena, com uma mesa e uma cadeira… O que lhe perguntaram? Nada. Se já sabiam tudo? Nada. Nem precisavam de perguntar. Deixaram… Mas muitas vezes a PIDE sabia tudo, mas perguntava na mesma, não é? O Tinoco, que era uma pessoa com um aspecto de boa educação… Assim… Baixote, mas com um olhar forte… Inteligente… Chegou ao pé de mim e disse… Boa noite, camarada Bento… Camarada… Sim… E eu… Confirmei o que já suspeitava, não é? O que já sabia… Este gajo sabe a minha vida toda… Porque, de facto, Bento era o meu pseudónimo na organização clandestina do PCP. Nós, em geral, escolhíamos pseudónimos… Nomes falsos, não é? Começando com a mesma letra do… Do apelido. Do nome. Verdadeiro. Como eu era branco… Passou a ser Bento… Era Bento… Depois, mais tarde, fui Bernardo… Mas sempre B… Mas sempre com um B… E ele diz… Então, camarada Bento, como é que vai isso? Assim, com um meio sorriso… Eu fiz de parvo, que era o que eu tinha ali que fazer, não é? Fiz de parvo… Bento… Eu sou José Mário Branco… Me chamo Bento… Chama, chama… E pronto… Agora vai ficar aqui… Até se convencer… Que é Bento… A lembrar-se que é o camarada Bento… E lá fiquei… Horas… 72 horas… A primeira vez… Portanto, não houve pancada… Não houve… Mas sem dormir… É uma coisa importante para vos dizer é o seguinte… Dentro da PIDE e das prisões da PIDE, havia ainda mais do que lá fora… Portanto, exacerbadas em relação ao que havia lá fora… As distinções de classe social… Salvo exceções… Salvo… Porque havia exceções… Salvo exceções… Esses 21… Que tinha gente de todos os géneros… Médicos… Estudantes universitários… Empregados de escritório… Funcionários públicos… E alguns operários ou serventes… Quando se chegava ao interrogatório… Se fosse um médico… Um intelectual… Um escritor… Era o seu doutor isto… Era o senhor, não é? Seu doutor isto… Seu doutor aquilo… Seu doutor aquilo… Não sei o quê… Pronto… Os estudantes universitários… Que era o meu caso… Era você… O José Mário Isto… O José Mário Isto… O José Mário Isto… Não sei o quê… Pronto… Os empregados de escritório… Era tocato lá… Para não dizer o resto da frase… Eram maltratados… Na linguagem… E os operários e serventes… Entravam e começavam logo por levar uma carga de pancada… Os camponeses… Com vários espíritos à volta… Os camponeses… Também… Os camponeses… Também… Os camponeses… Claro… Os pobres… Os muito pobres… Portanto, havia dentro da prisão essa… Eu percebi… Nesse processo todo… Havia essa distinção de classes… As exceções… Claro que era… O Álvaro Cunhal era advogado… Mas se fosse apanhado começava logo a levar pancada… Sim… a levar pancada… Antes de lhe fazerem qualquer pergunta… Para desmoralizar… Para diminuir fisicamente… Portanto, o José Mário Brancos esteve setenta horas consecutivas da primeira vez na cela de interrogatório sem dormir… Era uma salinha no quinto andar… Uma sala de interrogatório… Com grado nas janelas… Tinha havido presos que se tinham atirado, que davam, como aqui dá para o Tejo, lá também, vê-se os telhados e o Tejo lá no fundo. E pronto, estar ali a secar, aprendi uma coisa… Mas, desculpe, não o deixaram dormir nessas 70 horas? Não o deixaram dormir, nem sentaram. Sempre de pé? Era combinada aquilo que a gente chamava a tortura do sono, não deixar dormir, e a tortura da estátua, que era não deixar sentar, sempre de pé. Como é que se resiste a isso? De que forma? Física e mentalmente, José Mário? Quer dizer, há pessoas que passaram muito pior do que eu. Nós sabemos, nós sabemos, mas eu estou a perguntar-lhe assim. Eu era o camarada vento, pá. Passaram muito pior do que isso, pá. Nós já tivemos aqui muitos… Inclusive há pessoas que eu conheço, não conhecidas publicamente, que passaram… passaram mal, passaram mal. Aquilo tinha quase no ar, percebe? Uma coisa que estava resolvida antes de começar. Sabiam tudo, estava tudo lá. E, portanto, estava ali a defender o quê? A defender a minha honra, a defender a minha… Mas nunca lhe perguntaram mesmo nada. Hã? Nessas 60 horas nunca lhe perguntaram. Deixaram-me só lá ficar. Eu tinha uma tarefa perigosíssima no partido. Que era? Atenção pessoal. Uma tarefa perigosíssima, extremamente violenta, que hoje talvez fosse chamada de terrorismo, porque eu fazia parte de uma organização de jovens do PCP que tinha como objetivo fazer uma coisa horrível, que era criar associações de estudantes no ensino secundário. Era proibido. Nas universidades, associações de estudantes eram toleradas. Aliás, o movimento estudanteiro universitário da minha geração começa para defender as associações de estudantes das três universidades que havia na época, portanto, Coimbra, Lisboa e Porto. E nós, pá, estávamos encarregados, encarregados, quer dizer, propusemos isso e foi aceito, que era o nosso objetivo, de fazer aparecer associações de estudantes livres, democráticas. Uma associação, para ver isso. Uma associação. No ensino secundário, nos liceus, como se dizia então. Então, é aqui a altura de fazer assim um resumo muito resumido do que esteve antes na sua vida, antes desta prisão e depois já continuamos. O José Mário teve uma infância, uma juventude muito próxima à igreja, porque se encontrava ali na tentativa de defender a justiça, que foi sempre isso que quis. Dando aqui uns avanços no tempo, participou ou foi tocado pelos ventos, supostamente de mudança, mas pelo impacto da campanha do general Humberto Delgado, como muitas pessoas da sua geração, em 1958. E pouco depois, aderiu então ao Partido Comunista e, na verdade, afastou-se da igreja, nessa altura, e começou a sua atividade política pelo lado estudantil, de facto, como estava a dizer. Eu estou a resumir muito, muito, José Mário, mas, na verdade, não temos tempo para esmiuçar-te e tudo isso fez parte de organismos ligados à juventude católica e depois à juventude de estudantes comunistas, se não estão em erro. Portanto, isto para se perceber que tudo começou muito cedo na sua vida. E foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. Reparem, o intervalo de tempo entre as coisas, as grandes mudanças, não é? Também estávamos numa altura em que as coisas aconteciam muito rapidamente, percebe? Na campanha do Delgado, o que me aconteceu foi eu, militante da juventude católica, não sei o quê, perceber, na prática dos factos, que a igreja estava feita com o regime, coisa que eu não tinha bem a ideia. A ideia estava, a ideia estava, a igreja católica estava mesmo feita com o regime. Há o episódio do Bispo do Porto também, que foi um alerta para muitas pessoas ligadas à igreja. Aliás, foi o único documento apreendido, quando me prenderam, no dia 28 de abril de 62, em casa da minha mãe no Porto, porque, como disse, estávamos de férias da Páscoa. O único documento apreendido em toda a busca que fizeram à casa da minha mãe foi essa carta do Bispo do Porto. Uma cópia da carta que circulava muito no país, não é? Depois, os mais jovens vão procurar o que é isto da carta do Bispo do Porto, então, do António Ferreira Gomes, que protestava contra a falta de liberdade e as perseguições e essa coisa. O que vindo do interior da igreja era particularmente publicado para o Brasil. E foi exilado para a Galiza. E depois para o Brasil, não estou em erro, não é? Mas já ficou aqui um pequeno enquadramento… Foi muito rápido porque, em 68… 58… 58… Eu tinha 16 anos, não é? Era um miúdo, não é? Tinha 16 anos. O meu pai, que era uma pessoa que nunca se metia em política, leva uma carga de bancada à porta da livraria onde trabalhava, na Porto Editora, lá no Porto. Ele era autor de livros escolares e não sei o quê. E sem perceber porque ele era um… Estava no sítio errado, à hora errada. Sim. Eu era no liceu, na escola secundária, então Dom Manuel II, agora de novo Rodrigues Freitas, o único aluno do liceu que, por ser o presidente da GEC, da Juventude Escola Católica, não foi chateado por andar com o autocolante do Humberto Delgado. O reitor, o António Guerreiro, não tinha lata para me castigar porque eu era o chefe dos católicos lá do liceu, não é? E, portanto, quando percebi essa ligação estreita entre a estrutura da Igreja Católica e a ditadura, eu rapidamente, em um espaço de seis meses, saltei direto de uma igreja para a outra. Tem que explicar. Então, da Igreja Católica para o PCP. Com os mesmos valores, com as mesmas ambições, com as mesmas ideias de mudar esta porcaria, onde não se podia ser feliz, onde tudo que não era obrigatório era proibido, tudo que não era proibido era obrigatório. Não havia espaço de liberdade, nada. Portanto, era um grupo, como diríamos hoje, proativo. Proativo e que buscava uma certa elevação, uma certa elevação através da beleza, através da beleza da palavra, da música. Nós chegámos a colaborar num suplemento juvenil do Diário de Lisboa. Sim, sim, que era muito importante na altura. Pois foi proibido e passou para o Jornal da República. Portanto, isso significa que, no fundo, era a vossa forma de combater e fugir ao atavismo, ao cinzentismo que sentiam… Queríamos ser felizes, pá. Era isso só. Era uma coisa tão simples. Felizes e livres. Livres e felizes. Queríamos ser felizes. E qualquer ato de vida era suscetível de nos causar problemas. Portanto, a gente, de facto, de facto, a gente arriscava a vida todos os dias. E sabiam disso, não é? Sabiam disso. Não se pegava na mão de uma namorada, e muito menos dar um beijo a uma namorada, que é isto. Era logo o esposo da escola, era logo não sei quê. Eu, no Liceu da Manoel II, no Porto, ainda lá está, não é? Depois tem uma rua assim, que sobe um bocado, e lá em cima está o Liceu das Raparigas. Na altura, tudo separadinho. Raparigas de um lado, rapazes do outro. Mas eu via-as e elas viam-me a mim, não é? E depois, no meio, passava a Rua do Elétrico, a Rua da Boa Vista. E claro, quando acabavam as aulas, íamos todos. Estas desciam, nós subíamos e íamos apanhar o elétrico no mesmo sítio. O elétrico chama a desejo. Hã? O elétrico chama a desejo. Bastantes vezes se chamou desejo. Mas agora a questão é esta. As miúdas, nós não, não tínhamos instruções, mas elas tinham regras de disciplina no Liceu, que é o Carolina Micaelis, que ainda existe. em que seriam castigadas no Liceu, se fossem vistas a conversar com um rapaz a menos de 300 metros do Liceu. Ora, 300 metros era a distância de um Liceu ao outro. Agora imaginem as vezes que aquelas miúdas foram castigadas, com faltas disciplinares, com expulsões, com sei lá o quê. Pelo simples facto de estarem na paragem do elétrico, a namorar ou a conversar ou a demandada, qualquer coisa. Era, de facto, um ambiente muito repressivo, não é? Repressivo. Mas eu, há instantes, perguntava-lhe o seguinte, José Mário. O José Mário e os outros jovens que tiveram atividade política contra o que estava instituído, tinham noção clara, e há pouco diziam, que sabia que estavam a arriscar todos os dias, mas tinham a noção clara, inclusivamente, de que podia acontecer-lhes o que acabou por lhe acontecer, que era ser preso. Sim, sim. Eu, muitos anos depois de 74, depois de 25 de Abril, quando voltei do exílio, estive no exílio 11 anos. Já lá vamos. Muitos anos depois, sei lá, nos anos 80, 80 e tal, estava aqui, vamos supor que isto era um café, uma confeitaria, não sei o quê, estávamos aqui a conversar, e eu continuava, continuava a olhar, a ver se havia alguém a ouvir a conversa. Não era consciente, era uma coisa que ficou entranhada, não é? Entrou-lhe no corpo. Atualmente já não acontece muito isso, mas às vezes, raramente, ainda acontece. E sem Paris acontecia-lhe? Sim, também, porque também houve lá o maio de 68, em que felizmente eu estive presente. Já vamos ao exílio e ao maio de 68. Agora, deixe-me só situar isto. As mudanças eram rápidas, não era só aqui em Portugal. A minha namorada, que foi depois a mãe dos meus filhos, não podia ir para a baixa de jeans. Não imaginam o que ela começava a ouvir logo. Sou esta, sou aquela. O pior que vocês possam imaginar, não é? E, portanto, quando é a vinha bacelar, que era a irmã mais nova dos bacelares do nosso grupo, de repente ia para a Praça da Liberdade, no Porto, vestido de noite. Oh, Evinha, porque é que foste vestido de noite? Porque me apeteceu. A grande razão é porque lhe apeteceu. E isso também levou a que ela fosse incomodada, que ela fosse perseguida, etc. Percebem? A nossa vida eram coisinhas tão pequenas. Era fazer o que me apeteceu. Era aí que estava o problema todos os dias. E então o mundo todo estava a mudar muito. Percebem? A gente ouvia, a Evinha sobretudo ouvia a Rádio Caroline, que era uma rádio clandestina que funcionava num barco no alto mar para não estar sujeito a nenhuma lei estadual. E foi nessa Rádio Caroline, ao largo da Inglaterra, foi nessa Rádio Caroline que a Evinha ouviu pela primeira vez e se apaixonou pelo Elvis Presley. Já viram isto? A gente não era, era mais música erudita e tal, e jazz. Mas ela não, era mais pequenina, pronto, gostou daquilo. E então, 60, 61, 62, está a ver? O que é que é? É a destalinização da União Soviética. É, de repente, o Khrushchev a ir ao Congresso do Partido Comunista Soviético e dizer isto tem sido horrível, foi assim, foi assim, mataram milhões, mas o Stalino fez isto, fez aquilo, a denúncia do stalinismo. Em 56, eu ainda andava com os católicos a protestar contra a invasão da Hungria em frente ao governo civil do Porto, a gritar contra o comunismo. Um boquês de malucos. Depois, a destalinização, em 58, é a Revolução Cubana, pá. É tomada do poder pelos barbudos da Serra Maestra em Cuba, pá. O Fidel, o Che, sobretudo o Che, Che Guevara, que era o ícone, os gachos que decidiram acabar com aquilo tudo, pá. Depois, em 61, 62, já não sei bem, para os que fossem crentes, que era o meu caso, embora não organizado na Igreja, para os que fossem crentes, o Concílio Vaticano II, como é que se chama? João XXIII, Papa João XXIII, Concílio Vaticano II. Vamos lá reformular esta coisa toda da Igreja. As missas deixam de ser em latim, agora são em português. Vamos lá rever estes costumes todos que cheiram a mofo. Portanto, isto era o mundo todo. Eu estou a omitir coisas. Na América Latina surge o movimento da teologia da libertação. São padres que se põem ao serviço dos pobres. Ou seja, apesar da censura, havia ecos de tudo o que estava a acontecer e que acabava por se ver desta ou daquela forma e influenciava, sobretudo, a gente… A gente ia às librarias, àquelas estantes que a gente já sabia quais eram, não é? Às librarias. Ali, atrás do Ensa, as revistas chegaram a França. Então íamos buscar… A nossa segunda língua era o francês, não era o inglês. Como depois chegavam muitos discos seus, não é? Como? Como depois, mais tarde, chegavam discos seus, de França, com uma capa branca… Eu meti cá a 3 mil. Sim. Que também eram… Eu não. As pessoas que vinham. Mas então ias buscar o express, o observatório, aquelas coisas… E isso ajudou-nos muito na questão da guerra colonial. A guerra colonial. Foi uma questão central, não é? Para Angola. E em força. Já em força. Foi essa em fevereiro de 61. Estão a ver? Foi tudo ali, naquele período. E a gente que se amanhasse. O que é que aquilo tinha a ver com as nossas vidas? Com ir para a faculdade, vir da faculdade, ir para o liceu, vir do liceu, ir jogabilhar com os amigos, ir namorar… O que é que tinha a ver? Tinha tudo a ver. Tudo a ver. A propósito da guerra colonial que acudiu em 61, o José Mário… Ainda não acabámos a prisão, mas depois voltamos lá. Decide sair do país, desertar, justamente porque entendeu que guerra colonial nunca faria. Certo? Foi a razão principal. Nós tínhamos, da parte do PCP, uma diretiva que era ir para a guerra. O trabalho político faz-se na frente de guerra. E discutíamos isto à exaustão entre nós. O que merda é esta? O que é que vencei isto? Agora vou para a guerra, pá… O meu sentimento, muito jovem, ingénuo ainda, muito verde, era… Eu se for para Angola, eu vou para o pé dos pretos lutar contra esta porcaria. Eu vou é dar a mão aos meus irmãos pretos, pá… O que é isto? O seu irmão é deles. É uma mistura um bocado das ideias comunistas com as ideias cristãs, originais, com aquela universalidade e aquela subversão que há na historinha do Cristo, porque é a historinha mais bonita que a humanidade inventou. A historinha linda. Depois, o que fizeram com ela é desastroso, mas… Nós dizíamos… Fazer trabalho político na frente de guerra? Eu estou deste lado com a minha canhota. O meu irmão está ali a uns metros do outro lado com a canhota dele. Trabalho político? Quem tira a primeira é quem se safa. Não há aqui histórias, não há aqui romances cor-de-rosa, não há espaço para isso. Não há espaço para isso. E começámos a ler as discussões que havia e tinha havido em França, porque o Partido Comunista Francês deu a mesma diretiva aos militantes para irem para a Guerra da Argélia, que foi uns aninhos antes da nossa guerra da colonial. Então, as discussões entre eles, entre os estudantes, os intelectuais franceses, os comunistas, a malta de esquerda e não sei o quê, a discussão nas páginas do Express, nas páginas do Novello Observe… Novello não, era só o Observateur dos jornais. Sim. E nas revistas, era uma coisa já muito organizada, chamado Rezou Jansson, a Rede Jansson, que eram cento e tal intelectuais que publicamente declararam não apoiar a França na guerra contra a Argélia, e apoiar a FLN, apoiar a Frente da Libertação Argelina. E dava um desabrigo… Inspirado em tudo… Apoio material… Estou a acelerar um pouco, José Mário, peço desculpa, mas inspirado em tudo isso que estava a acontecer… Eu disse, eu não vou. É que nem há tropa, nem pensem, não vou vestir aquela farda. E não vestiu? Não. E, portanto, decidiu… penso que não comunicou à família a sua decisão… Ninguém. São dois amigos que me emprestaram mil escudos cada um. Pagou-lhes? Mil escudos cada um. Pagou-lhes mais tarde? Não, eles não quiseram. Não quiseram. Estou aqui a tentar amenizar um pouco a conversa, mas, na verdade, o José Mário tomou essa decisão, uma decisão que, sendo para si imperativa, presumo que nunca seja fácil para ninguém, não é? Deixou tudo para trás. Foi daqui a… Nem a namorada soube. Só soube depois, quando eu lá cheguei. Mas ela foi ter consigo, depois. Foi um mês depois. Era muito jovem também, na altura, assim. Eu tinha 20 anos… E a sua namorada… Ela tinha 16. 16. Adiante. E casámos, eu tinha 21 e ela tinha 17. Casaram por procuração, não foi? Eu? Eu fui representado, porque eu não podia ir a Portugal… Já estava lá, não é? Era preso. Portanto, o casamento foi no Porto, em casa da família. E eu fui representado por um tio dela… Que fez de noivo. Que fez de noivo. E que assinou pelo noivo. E como é que comemorou o seu casamento, se posso saber, em França? Esperou que ela chegasse? Foi depois que um delas chegou lá. Isto é aquele gesto do Grosso Marx, não é? Bom, mas o… Não, foi tudo muito rápido, também. Sim. Porque… Isto era aqui um parênteses. Isto era um parênteses. A principal coisa que a gente sente é o desamparo. Sim. O desligamento violento de tudo que era a nossa vida, os nossos amigos, os nossos familiares, os sítios de que a gente gosta… É… É violento. Sentiu-se sozinho… Eu passei ali três dias debaixo das pontes, porque não tinha dinheiro… Em Paris, das pontes do Sena. Sim. Ali perto, onde foi agora aquele incêndio horrível, perto de Notre-Dame, um sítio que se chama Le Vergalon, a ponta da ilha da catedral, que é o jardim. E ali debaixo das pontes, quando se queria dormir um pouco, cochilar, era mais abrigado. Mas, a pensar, a deitar contas, não é? À vida… Portanto… No 10 de junho… Portanto, eu cheguei lá 11 de junho, de 63. A pesar as coisas para dizer… E agora, José, o que é que vais fazer? E… E naquela… espécie de… meditação que eu tive que fazer… Forçada, não é? Eu tive que adotar um princípio… Quem esteve exilado, quem esteve lá fora contra a vontade, como eu, sabe bem o que é isso. Um princípio que tem dois elementos completamente contraditórios e em choque, que provocam um certo tipo de sofrimento constante enquanto se está fora. Se calhar, o Homem de Garretti e o Alexandre Colano, quando estiveram exilados, também… Mas eles agora não estão aqui. O José Mário sentiu exatamente… Esse princípio era um princípio duplo e contraditório, que era… Eu vou me comportar aqui como se estivesse aqui para sempre. Constituir família, ter filhos, ser feliz, ter amigos, fazer o que eu gosto… Partir do zero. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o primeiro minuto que eu puder voltar para Portugal, eu volto. E sentiu isso sempre que lá esteve? Sempre. Eu acordava à minha mulher de noite… Isabel… Quem é? Quando se vem por sedefeita, a segunda à direita é a Rua da Torrinha ou a Rua do Brenner? É pá, amiga Bombarda, pá… Estás tu a acordar com o mapa da cidade do Porto? Era uma forma de não me desligar… De não me desligar… Da minha terra. Daquelas esquinas, daquelas ruas, daquelas fachadas, das casas dos meus amigos, da casa onde eu vivia. Não me desligar dessa realidade. Da família? Hum? Da família. Da família. Conseguiu ver a família durante esse período de exílio? Os seus pais, por exemplo, puderam ir lá… São outros 500. Foram lá, sim. Mas o José Mário… Isabel e os miúdos, quando começaram a nascer, está ali um miúdo que agora tem 51 anos, vinham a férias a Portugal. Eu não. Mas o José Mário nem clandestinamente, nada. Houve vigilados que clandestinamente um ao outro vinha cá. Não, portanto, as tantas comecei a ser figura pública por andar a cantar pela Europa toda. Portanto, não podia disfarçar-se muito. Era difícil. Era difícil. Era difícil. E essa ideia do não posso, em circunstância alguma, ir, é uma ideia dolorosa. Mas era fácil de perceber, porque nós tínhamos… Não, não, estou a perguntar-lhe. Os Pirineus e duas ditaduras fascistas por caminho. O que lhe perguntei foi se era doloroso, como pessoa, sentir que não pode ir ao seu país. Não, era uma condição. O Le Monde, que era o melhor jornal francês, saía à hora de almoço, era um vespertino. Então, a gente… A gente, e este plural eu penso que se aplica à nota que teve lá, assim que saíamos, comprar o Le Monde a ver se vinha alguma… Alguma linhazinha sobre Portugal, sobre a guerra colonial, sobre não sei quê, as broncas na ONU, não sei quê e tal, para ver se vinha qualquer coisinha sobre a gente. Era um foco, aliás, até o Mai de 68, a imigração política portuguesa esteve muito exilada, muito isolada. Sim. A propósito… O Mai de 68 é que esses muros foram todos abaixo e eu passei a ter amigos franceses, espanhóis, italianos, suíços… Esse foi o Mai de 68, pelo menos para com quem tenho falado, para os ex-exilados políticos que estiveram, que estavam no exílio na altura do Mai de 68, quer os que estavam em França, quer os que estavam nos países próximos, é, de facto, um momento muito particular das vossas vidas, da vida do José Mário também. Eu não estou aqui a fazer-lhe perguntas sobre o seu percurso musical, que está ligado ao exílio, mas não é muito para isso que aqui estamos, não é para isso que aqui estamos, mas há uma coisa que queria que nos deixasse aqui, que nos contasse aqui, que é, no fundo, o trabalho de resistência que fazia com a música e no teatro e nas coletividades e nas organizações, que fazia em França. Ou seja, para quem eventualmente tenha a ideia de que os exilados políticos saiam de Portugal e desligavam, não é? Na maior parte, na maior parte dos casos, não acontecia isso. Como dizia, há pouco tinham sempre o país em mente e tudo o que pudessem fazer lá para denunciar a ditadura, vocês faziam. Os artistas de uma forma muito particular, quando digo aqui artistas de forma genérica, não é? Mas os músicos, os cantores, os compositores, os intérpretes tiveram um papel importantíssimo, sobretudo em França, e o José Mário foi, penso que, o primeiro ou dos primeiros a ter essa importância lá. Dessa geração, sim. Depois a minha casa tornou-se um centro de chegada de malta que vinha fugida, não é? Daqui. Sim. Mas o que é que faziam, exatamente? Batiam à porta. Não, não. O que é que faziam? Pois ficavam ali uns dias em casa, em nossa casa. Até encontrarem… Até se arrumarem, não é? Sim. Mas eu perguntava… Muitas vezes arrumarem-se noutros países, irem para outros sítios. Sim. Mas quando eu perguntei o que é que faziam, era o que é que fazia o José Mário Branco nessa atividade de luta e de denúncia do regime português, estando lá? O quê? Primeiro, eu estive ligado àquela primeira cisão que houve no PCP. E esteve ligado à FAP, não foi? Inicialmente. Frente à ação popular. Pois chamou-se assim. Uma cisão que era inspirada pelo maoísmo e por aquele conflito sino-soviético que houve na outra. Portanto, afastou-se do PCP e ligou-se ao movimento… Sim. O primeiro grupo que houve foi o Chico Marquinhos Rodrigues, o Rui Depinei, o João Polito Valente, etc. Éramos maoístas, o Comitê Marxista-Leninista-Português. Depois criou essa frente, sobretudo estudantil, que chegou a ter muita gente organizada aqui em Portugal. Sim, sim. Pois é, em 65 eles foram todos… Presos. Foram presos. Os três principais foram presos. E esse movimento dividiu-se em grupos, grupinhos, grupelhos, pequenos caciques, capelinhas e não sei quê, todos uns contra os outros. Aquilo ficou horrível. E eu afastei-me. Mas sempre lá? Mas comecei, foi bom, porque eu comecei a fazer canções, que eu não fazia antes. Porque estava a trabalhar lá, tinha trabalho e não estava assim… Tinha um emprego chamado normal, não é? Sim. Depois levei cinco anos com uma espécie de vida dupla. Já começaram a ter filhos e não sei quê. E ter que ter um emprego, não é? Safei-me melhor do que muita gente por causa de poder falar e escrever cinco línguas diferentes. Portanto, era uma grande vantagem, não é? Os franceses eram um bocado azelhas em questões de línguas. E, portanto, assim, perceberam que eu sabia o francês bem, sabia inglês, sabia o italiano, o espanhol e o português. E, portanto… Portanto, era uma grande mais-valia e isso foi muito importante para si. Para os empregos, era incrível. Mas depois começou então, como disse há pouco, com um bonito sorriso, começou a fazer música. Quer dizer, música já tinha feito, tinha andado na escola e no porto, não é? Mas comecei… Profissionalmente, não é? Um time da Isabela esqueceu-se de uma guitarra lá em casa… Esqueceu-se, não. Deixou que ele ia para a África, não sei para fazer o quê, de negócio, assim, não sei o quê. Deixou uma guitarra meio partida lá em casa e eu comecei a olhar para a guitarra. Nunca tinha tocado guitarra, tinha tocado piano, flautas… Mas sabia música, sim. Tinha aprendido, não é? Tinha aprendido música, sim. Mas guitarra… Comecei a olhar para a guitarra… Como é que isto toca, pá? Aquilo soava tão mal, pá, que eu fui comprar umas cordas novas e… Até pus mal as cordas, a primeira vez, porque… Ninguém nasce em cidade. Não havia internet, malta. Não havia internet para ele. Google it, não é? Não havia. Como é que se põe aqui as cordas, não sei o quê. Depois, em maio de 68, resolveu-se tudo. Comecei a conhecer artistas franceses da minha idade e… Malta do caraço… Foi um período muito rico, esse… Hã? Foi um período muito rico de experiências e de… Foi uma alegria, pá. E de militância também, não é? Olha, um dia eu ia subir o Boulevard Saint Michel, que é o Boulevard do Cartier-Latin, que é o bairro dos estudantes da Sorbonne e não sei o quê. No meu Fiat 600, em quarta mão, não é? Ia subir o Boulevard Saint Michel, nos dias de… Fins de maio, princípios de junho… Nos dias quentes do maio de 68, não é? E… Ia comprar um livro, não sei. E de repente, no meio do Boulevard, a ocupar todo o Boulevard, um grupo, pá, aí de 40 ou 50 pessoas, 50 pessoas, muita gente, aí no meio, com o ar de estarem a discutir, aos gritos uns com os outros, pá. Comecei a olhar, saí do carro, fui ver o que era. Os carros nem conseguiam quase passar. E vi um grupo completamente heterogêneo, pá, de gente, pá. Eram estudantes cabeludos, como eu e não sei o quê. Eram… Mães de família com as compras. Eram operários, de facto, macacos. Eram uns gandulos, assim, com o ar de panques, pá, assim meio esquisitos e tal. Os anarques e tal. Chamavam-se os provos. Provos. Eram padres, eram senhores da taxa e case de pastinha, gravata e fato. Havia de tudo ali naquele grupo. E eu puxei a manga de alguém e disse, olha, desculpa, está aqui a haver algum problema? Está. O que é que estão a discutir? Estamos a discutir a felicidade. O Maio de 68 é isto. Saiu do carro para ir discutir a felicidade? Foi. O Maio de 68 foi uma festa libertária. Não houve qualquer projeto político de regime associado ao Maio de 68. Depois há um outro Maio de 68, que poderíamos falar, se quiséssemos, que é o Maio de 68 da classe operária. Sete milhões de operárias e operárias. Sete milhões de operárias e operárias a fazer greve com a ocupação dos locais de trabalho. Atenção. Isso é outros 500. O José Maio esteve próximo de algum desses locais? Porque ele era um ambiente muito pesado e intenso. Eu deixei de ir ao emprego porque íamos todos os dias, por conta dos sindicatos, íamos cantar a esses sítios. Às fábricas, em greve? Às fábricas, às estações de comboio, às estações de metro, às escolas, aos bairros, às precetas. Íamos em grupo, os grupos de teatro independente, com músicos e cantores como nós. Outros portugueses também? O Sérgio, sim. O Sérgio Godinho. O Luís Silvia, o Tino Flor… Ah não, o Tino Flor só chegou em 69. Portanto, durante aquele período, isso era a vossa vida, era o vosso trabalho? Era. E eu tive um patrão porreiro, um chefe de serviços na empresa que eu estava, que era uma empresa de transportes, onde eu fazia faturas em italiano e em, não sei o quê, para a Argentina. O Sérgio Dorfani foi porreiro porque quando a polícia me chamou para investigar… A polícia francesa, não é? As minhas malfeitorias no maio de 68. A senhora andava a catar, não sei o quê, a polícia política francesa. E eu pude mostrar… Não, não tive tempo para trabalhar. Olha, toquei as folhas de salário inteiras, completas, fui todos os dias para o emprego… Não sei o quê… Portanto, não estive lá. Passou-me as fichas de salário completas. Não havia vestígio nenhum da… Da sua passagem por essas andanças. José Mário, como eu tinha dito no início, nós gostávamos de dar-lhe um pouco de tempo para que os presentes entrem em diálogo consigo, se for o caso… Eu não resisto a contar uma coisinha muito grande. Sim, porque depois ainda tenho mais uma pergunta. Um dia fui à escola primária, o meu filho mais velho, não este. O meu filho mais velho é a pessoa primária. E tinha uma classe de meninos pequeninos. Quer dizer, cinco anos, seis anos. Meninos e meninas. Portanto, num externato privado. E fui lá falar num 25 de Abril qualquer. Ah pai, anda cá a falar com os putos sobre o que era, o que não era. Pronto, tive que me adaptar muito àquelas idades, não é? Como é que se fala comigo dos seis anos sobre o 25 de Abril? O que é isso? E então comecei a dizer umas coisas. Sempre a vigiar com o meu filho se eles estavam a perceber, se estavam a achar algum interesse naquilo. E de repente há uma menina pequenina, linda, que me faz assim. E ele disse, sim. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Está bem? O que quiseres. Pergunta o que quiseres. O senhor, quando esteve preso, também tinha aquela bola de ferro agarrada ao pé. E eu pensei logo nesta casa. Pensei logo nesta casa e disse, não, não, não. As bolas de ferro agarradas ao pé agora são dentro da cabeça. Ainda bem que trouxe aqui essa pequena história, porque nós há pouco deixámos a conversa, se me permite a expressão, mais ou menos pendurada. Porque ficámos, salvo seja na António Maria Cardoso, com 70 horas consecutivas sem dormir e sem poder sentar-se. O que depois se repetiu. Pronto. Eu gostava que fechássemos esse ciclo, uma vez que estamos no Aljub e a falar sobretudo desse período. O que é que aconteceu a seguir? Voltou para mais interrogatórios? Pois, não sei em que estava. Não eram interrogatórios. Estava meio, um bocado esquisito, não é? Chegou a ter alucinações, por exemplo, por não dormir? Sim. Mas era uma coisa... O que eu me lembro mais é assim, eu aprendi lá uma coisa que depois me acontecia, que é, aprendi a dormir de olhos abertos. Palavra de honra. Um gajo está ali, não é? Se fecharam os olhos, os gajos faziam coisas incríveis. A porta desses gabinetes tinha um vidro, aquele vidro canelado, sabem como é? Fosco e canelado. E se espreitassem pela vigia e vissem que o preso, o torturado, estava a dormir ou a cochilar, não é? Pegavam numa chave, pá, no vidro canelado, parecia que o mundo ia abaixo. Era uma coisa de uma violência, quando se está quase a dormir, não é? Uma coisa de uma violência incrível. Portanto, eu aprendi a dormir de olhos abertos. No ano a seguir, depois de eu sair, eu estava em Letras, no Porto, e estava a dormir em casa da minha mãe. Os meus pais estavam separados. Estava a dormir em casa da minha mãe. A minha mãe era professora numa escola secundária em Santo Tirso, saía de manhã cedo para apanhar o comboio do Porto para Santo Tirso. E já sabia que eu fiquei com os sonos completamente estragados, não é? Ainda hoje, não gosto de adormecer e depois não gosto de acordar. É uma relação má com o sono. E a minha mãe acordava-me de manhã e dizia, Mário, tens aulas às oito. Ia à Faculdade de Letras. Tens aulas às oito, vá, levanta-te, senão ficas para aí a dormir, não vais às aulas, não sei o quê. Eu sentava-me na beira da cama. Eu já estou acordado, mamã. Obrigado. Vá-se embora, não tenha preocupações. A minha mãe chegava às cinco da tarde. É verdade. Chegava às cinco da tarde e encontrava-me na mesma posição, com os olhos abertos, a dormir profundamente. Como aqueles tipos que há no chiado, não é? Completamente… Nós sorrimos agora… Parece engraçado, não é? Isso significa que foram sequelas graves, não é? Decorrentes da privação do sono… E da estátua. E da estátua. Problemas com os pés. Houve quem sofresse muito mais do que eu. Isto é amendoins. Eu sei, mas não gostava que não ficasse aqui, sem querer estar… Eu já fui visitar o Tarrafal, em Cabo Verde. Eu também. Já fui visitar o Tarrafal. Aliás, José Mário, já passaram aqui muitos testemunhos pelo Aljub. Na verdade, é extraordinário, porque a maior parte dos ex-presos políticos, mesmo os que sofreram torturas físicas e psicológicas de uma gravidade extrema, tendem a ter essa atitude de achar que houve sempre alguém que sofreu mais do que o próprio. Mas cada caso é um caso. E deixe-me sair das setenta horas. Podemos sair das setenta horas… Tenha noção de quantas vezes, em cinco meses, voltou à sala de interrogatório? Ao todo três. Em períodos, assim, também longos. E nunca disse nada. E eles nunca perguntavam nada. Alguma coisa eles queriam, não é? Eles queriam que assinasse alguma coisa, que dissesse alguma coisa? Queriam. Assinei tudo o que eles pediram. Tudo. Estavam cagando. Estavam nas tintas. Estavam a defender o quê? Não é? Portanto, havia… O que é que estávamos a falar? Eu perguntei-lhe, nos outros períodos em que foi a ser interrogado, perguntei-lhe o que é que eles queriam que o José Mário dissesse. Se já sabiam tudo, queriam que confessasse o quê? Eles tinham feito uns papéis e queriam que o assinasse. E estava consciente quando assinou? Não estava em alucinação nem nada? Sabia o que estava a assinar? Estava com três vezes 72 horas… Sem dormir. Com pequenos intervalos de três, quatro horas para dormir. Mas teve noção do que estava a assinar? Sim. Não foi levado a assinar de forma… Violenta. Com essa coação, sim. Violento era sempre… Fisicamente não. Sim. E psicologicamente, como é que ficou? Podemos falar um pouco sobre isso? A pergunta mais difícil era… Que raia que eu estou aqui a defender? Estou aqui a defender o quê? Os gás sabem mais do que eu sobre mim próprio. Estou aqui a defender o quê? Ah, a tua dignidade, a tua honra. Ok. Está bem. Coisa assim, meio… Para um gajo de 20 anos de idade, não é? Era por isso que há bocado eu lhe perguntava… Por isso que o ambiente entre nós era pesado, era depressivo, percebe? Entre os presos. Não estávamos a combater por uma coisa e para conseguir essa coisa. Não está. Não está. Não está. Não está. Então… Agora, prendemos estes e depois prenderam mais uma leva deles, dos que estavam abaixo dos 21 na estrutura. Para quê? Sabiam de tudo, pá. Quando, enfim, acabaram, apesar de saberem tudo, não conseguiram acusá-lo, formar acusação. Não quiseram. Não quiseram. Porque? Porque era um processo enorme, imagino, 300 nomes. Mas foi assim para todos, para a maioria? Não, não, não. Foi tudo a julgamento, exceto os mais novinhos. Que era o seu caso. No meu caso, fui preso com 19 anos, não é? E mais três putos do Liceu de Coimbra. Portanto, que não foram a julgamento. E portanto, chegaram… Eles às vezes libertavam pessoas sem julgamento para ver se a malta depois ia lá para fora continuar a funcionar como funcionava. e começava a servir de lebre de informação sobre as estruturas. Encontra-se com quem, andar-se com quem, não sei quê… E quando libertaram, disseram-lhe o quê? Nada? Puseram-no à porta? Foi assim? Eles chamaram… Minha mãe e o meu pai, já não é. Qual era o seu estado de espírito na altura? Era… Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Fui de avião, de Lisboa para o Porto. Por alguma razão especial? Um cara a velho da TAP. Foi de avião, por alguma razão especial? Porque a minha mãe quis, acho que foi a minha mãe. O meu pai já vivia em Lisboa, acho eu. Portanto, quis proporcionar-lhe uma viagem rápida. Mais rápida, saí daqui. Do ponto de vista psicológico, como estava o José Mário quando saiu daqui? Estava chateado. Pois, isso é normal. Estava bastante chateado. Mas… Tinha bigode. Coisa que eu não tinha antes. Já tinha bigode. Eu comecei a ter bigode na prisão, aqui. Até hoje. Até hoje. Só o tirei durante umas semanas, depois de maio de 68, quando a minha mãe foi a Paris. Eu não gostei nada, pensei que estava todo despido. E tornei a deixar crescer o bigode. Então pergunto-lhe de outra forma. Esse tempo de prisão, de interrogatório, de tortura do sono… Teve uma coisa muito boa, muito boa, que foi eu ter conhecido o doutor Fernando Val. Foi uma coisa maravilhosa. Esse senhor morreu, aqui há pouco tempo, com 106 anos de idade. Médico de Arganil. E eu fui, salvo o erro, quando ele fez 100 anos, eu fui cantar para ele. Fez-se uma sessão de homenagem no teatro de Arganil. Eu fui lá cantar. Ele estava fresquíssimo, fresquíssimo. E depois foi ao palco agradecer-me. Diante das pessoas eu teria ido lá cantar, gostei muito. Sei que era uma pessoa muito boa, muito simpática. Incapaz de uma maldade, seja qual fosse. E disse, este rapaz está aqui. Esteve preso, era o mais novinho lá daquele grupo. Esteve preso comigo no Orjub e depois em Caxias. Gostei muito dele. Mas porquê, doutor? Porquê? Olha, primeiro porque ele tinha muito jeito de mãos e fazia umas coisas com os maços de tabaco vazios. A quantidade. Aquilo entrançava-se. E faziam-se pousadores, faziam-se canecas, faziam-se coisas feitas com as capas dos maços de tabaco. E aquele papel de prata que depois vinha por dentro também e tal. E ele levou um que eu lhe tinha dado aqui na sala de primeiro andar, que eu lhe tinha oferecido. E levou, olha, isto foi feito no Orjub, foi ele que me deu, ainda está lá na minha casa, e eu trouxe para vocês verem. E depois, foi uma coisa que ele me disse que foi importantíssima para a minha vida. O doutor Fernando Valdezir isto de um puto de 19 anos. Eu fiquei, o que é que eu disse, doutor? O que é que eu disse? Você virou-se para mim, estávamos a olhar para a Sé, você virou-se para mim, olhou para o rio e disse, o mundo só pode ser salvo pela beleza. Agora, o que é que eu quis dizer com aquilo? Já não sei bem. Mas é a confirmação dessa coisa extraordinária que é eu influenciar o doutor Fernando Valdezir. Há pouco trouxe a história das bolas que os presos têm nas prisões dos filmes, não é? E disse, eu e se não, só se forem as bolas que tenho na cabeça. O que é que isso quer dizer? As bolas? Disse o José Mário o que disse. Disse à criança que lhe perguntou e depois acrescentou eu bolas só se forem na cabeça. Está muito diferente, está muito diferente. Eu ainda não percebo bem o alcance, não é? Das mudanças? É muito diferente. É muito difícil para uma pessoa que viveu esta juventude que se falou hoje, perceber como é que está a ser exercida esta ditadura, hoje em dia. Isto é uma ditadura, não é? Só que os pides, os aljubes, as bolas no tornozelo, tudo isso passou aqui, aqui para dentro. Aliás, nada que não tivesse sido previsto, nomeadamente pelo Orwell, não é? No 1984. E não sai nunca, não sai nunca da cabeça. É difícil, é difícil porque é omnipresente, percebe? É a vida que a gente vive, a gente acha que está a viver uma vida normal e é tudo ficção. é o Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, levado à potência N. Começou tudo com a publicidade nos Estados Unidos. Foi lá que o Goebbels foi aprender quando os publicitários, pela primeira vez, para aí nos anos 10, 20 do século 20, aplicaram a publicidade, os métodos da publicidade psicológicos, gráficos, estéticos, etc., aplicaram para desmobilizar uma greve de mineiros na Carolina do Sul, a pedido do governo, a pedido do presidente Woodrow Wilson. E aí começou o Goebbels a perceber a importância que tinha. Claro que já havia propaganda política. A eficácia da propaganda, não é? Começaram a estudar a sério esse assunto. Estudaram a sério. Não brincam em serviço. José Mário Branco, muito obrigada por ter estado a partilhar essas suas vivências connosco. Espaço agora e tempo para passarmos o microfone. A quem primeiro levantar o braço, a mão. Aqui já. Boa tarde. Eu queria perguntar qual a mensagem que pretendia passar aos portugueses através das suas músicas, mais em concreto o FMI. A mensagem? Sim. Está lá? É o que você levar para casa. É o que você levar para a sua vida. Isto é que é a mensagem. Mas, quando... Repete, aquelas vezes todas... Quando... Quando diz aquelas vezes todas, né, filho? Quando não te preocupas com isso, quando não é... Não são os teus problemas quanto às questões políticas do país. Se é, talvez, um bocadinho o conformismo dos portugueses quanto à sua situação. Pois. De facto, aquilo, para mim, quando fiz aquilo, aquilo é uma catarse. Já sabem o que é uma catarse. É um exercício de energia com o corpo todo e o espírito todo para tentar ultrapassar uma situação nova, difícil, desconhecida, etc. É isso. Que foi o quê? Que foi a esperança da Revolução de 74, o PREC, processo revolucionário em curso, e depois o refluxo desse movimento social todo. Fomos uns azelhas, não soubemos fazer as coisas como devia ser, enganámos-nos, fomos ingénuos, tudo isso misturado. Não é? E, portanto, isto... Ficou esta papa em que a gente vive agora. Não é? Um bocado enjoativo. E, portanto, é no meio dessa papa e apesar dessa papa que nós temos que tentar ser felizes. Ser felizes através do amor, ser felizes através da beleza, ser felizes através das lutas possíveis pela justiça, pela... Percebe? Portanto, o FMI foi a minha descarga... Eu acho que o que está ali mais importante é... Queres ser feliz, porra? É a coisa mais importante que está ali. Porque os meus próprios camaradas achavam que era normal ser-se infeliz. E eu insurgi-me contra isso. Enganámos? Sim, senhor, enganámos. Então, e agora? Agora vamos fazer como o... Como o Sísifo, na mitologia grega. O Penedo veio pela encosta da montanha abaixo e a gente vai lá abaixo outra vez buscar o Penedo para tentar levar o Penedo lá para cima. É o que a humanidade tem feito o tempo todo. Portanto, não há conformismo, no fundo, não é? Pois, não é. Não é não. Não é uma coisa a dizer, eu agora vou recusar o conformismo. Não é isso. É a prática de... É estar vivo, pá. É estar vivo. A vida não responde perante as prisões. A vida não responde perante a... A vida cresce ou morre. É esta malta nova que está aqui. Ou crescem ou se calhar já estão mortos e não sabem. Não estão, não. Mais perguntas? Eu gostava que, pegando neste contexto presente de estarmos vivos ou estarmos mortos, que tentasse trazer-nos algumas ideias fundamentais da aprendizagem do Médio 68, que a relação entre o não haver um projeto político explícito, organizado... Na parte estudantil? Na parte... Sim, por um lado isso e o contexto português, português e não só, mas pronto, o nosso contexto hoje em dia, por oposição, não é? Que aprendizagem é que podemos trazer desse lado e que aprendizagem é que podemos tirar do lado operário das fábricas ocupadas, tudo isso? O que é que temos para aprender, para pôr em prática, o que é que é possível pôr em prática? Ah, pois, primeiro, o facto de ter sido uma festa libertária, não é? Aquela ideia, pá, que é uma imagem linda, que é a ideia de a gente levantar o tapete de alcatrão na rua, ir assim, pegar no alcatrão, não é? Levantar e debaixo estão as ervinhas, verdinhas, viçosas, não é? Era, se le pavé l'herbe puça, debaixo do pavimento cresce a erva, não é? Havia outra modalidade desta mesma coisa que era, se le pavé la plage, debaixo do pavimento a praia, não é? Era uma espécie de luta contra a urbanização cinzenta e massiva que estava a acontecer. A França estava, não se previa nada daquilo, não se previa nada. Poucas semanas antes das broncas que começaram a quatro, cinco ou seis de maio, no Cartier-Latant, Poucas semanas antes, o Levant tinha todos os dias uma cronicazinha pequena, mas muito bem escrita, de um senhor moderado, moderado, que não era nada anti-sistema e não sei quê. Mas era um senhor bem educado, moderado, honesto, que escrevia aquelas crónicas. E poucas semanas antes, eu lembro que o título da crónica dele era La France est morose. Morose é uma coisa que não existe em português, quer dizer acabrunhada, triste, sem fazer nada, parada, estão a ver o género. Pronto. Mas ao mesmo tempo acabrunhada, não é? Isto pouco tempo antes de maio de 68. De repente, pof! Portanto, isto foi o essencial da coisa. O que é que isto vai encontrar? Vai encontrar uma classe trabalhadora que tem em cima não sei quantos anos de golismo, ou seja, de nacionalismo francês ligado ao grande patronato. E não sei quantos anos de domínio por sindicatos ligados ao PC de lá, a CGT, que faziam o que depois fizeram aqui. Que era irem para a rua a dizer o custo de vida aumenta, o povo não aguenta, o custo de vida aumenta. E o Ulrich do banco a dizer, ai aguenta, aguenta, como disse na televisão. Eles ficam-se a rir. Portanto, essa classe operária, quando a malta foi para a porta da Renault, no sudeste da França, de Paris, em Biancourt, quando vamos para a porta da Renault dizer aos operários, epá, juntem-se a isto, pá. Está tudo bem para vocês. Não! Então, o que é que estamos à espera? Os mandarem embora esta canalha, pá, vamos acabar com isto. Vamos acabar com isto. E eles abrem os portões que tinham fechado, por ordem da CGT, tinham fechado os portões, não é? E começo pela França toda. Ouça, eu cantei dezenas e dezenas de vezes as canções que eu tinha na altura, não é? Incluindo canções populares portuguesas, canções populares da Guerra de Espanha, etc. Dezenas de vezes em sítios, um género que eu nunca tinha ido na minha vida, fábricas, pracetas de bairros sociais. Em todo o lado, quando se chegava, estavam ocupados, atenção, dia e noite, dia e noite. Portanto, a malta ia lá para lhes dar força, para os ajudar, para passar o tempo, etc. Teatro, poesia, música, etc. O que fosse. Em cada sítio, a primeira coisa que se via era dois paus, com dois pedaços de pano, um vermelho e outro preto. Que é a coisa que vem do século XIX, o preto da anarquia, os anarcas, e o vermelho dos comunas. Mas sem símbolos partidários. Um pano vermelho e um pano preto. Em todo o lado. Fosse um bairro social, fosse uma escola secundária, fosse uma estação de caminho de ferro, fosse uma garagem da Carris. O José Mário cantava em português. Eu, na altura, tinha um repertório em francês também. Tinha algumas canções em francês. Faça uma pergunta. Eu respondi a alguma coisa? Não. Esse movimento grevista com a ocupação é uma coisa que eu não tinha bem consciência. Porque em junho a CGT, a central sindical, faz um acordo com o governo de um aumento generalizado de salários de 10% em toda a França, em todos os ramos da atividade económica. 10%. Chamou-se o acordo de granel, que era a sede do governo. E então, a CGT dá ordem para acabar com as greves. Isto no princípio de junho. No fim de julho, já aquele menino que está ali, tinha um mês de idade. No fim de julho, ainda havia 3 milhões de operários em greve com a ocupação. Ou seja, o pessoal resistiu a parar com a greve. Não se deixaram enganar pela história dos 10% de aumento de salário. Porquê? Porque em setembro, a gente foi fazer as contas e o custo de vida tinha subido 11%. É? É giro. A inflação. Posso? Não é uma pergunta. É uma história que aconteceu em 1980, no dia 5 ou 6 de dezembro. Sá Carneiro tinha morrido a 4. Estávamos no teatro aberto. A sala estava cheia. E o Zé Mário Branco, o país estava de luta, as salas de espetáculo estavam todas fechadas, exceto o teatro aberto. E o Zé Mário Branco diz, eu apaguei este aluguer, se eu não fizer este espetáculo fico falido. E o espetáculo aconteceu. E depois me perguntou, vocês sabem porque é que o país está fechado? E uma plateia, essencialmente, daquela esquerda do PREC, todos nos rimos, sorrimos, devido à situação. E o Zé Mário Branco deixou-nos rir. E depois de estarmos todos saciados com o nosso riso, o Zé Mário Branco disse, eu combato os meus inimigos políticos, não quero que eles morram assim. E esta imagem tem-me acompanhado ao longo destes 40 anos. Quero-lhe agradecer por esse... Devo ter dito isso com os bigotes pendurados. É, por causa dos reizinhos, não é? Boa tarde. Primeiro gostava de lhe agradecer pelo facto de ter dito aos nossos jovens, que são os nossos alunos que estão aqui à frente, que nós devemos tentar transformar uma realidade que nos oprime em nome da felicidade. Penso que isso é muito importante para os jovens de hoje perceberem que têm que ser proactivos para conseguirem essa felicidade e eu penso que foi isso que esteve aqui sempre patente. Outra coisa que lhe queria perguntar, talvez seja a minha ignorância, mas queria-lhe perguntar se enquanto esteve em França durante o maio de 68 e durante essas greves que foram feitas pelos operários, se há algum conhecimento de se as comunidades portuguesas que viviam nos Bidonville, portanto, que viviam em França, se participaram ou se esta pressão política que tinham em Portugal, portanto, se transmitia em termos de não conseguirem tomar essa iniciativa. Há algum conhecimento sobre isso? Porque, de facto, eu não sei. Isso está estudado. Sim. Isso está estudado, não por mim, mas por quem sabe. Mas o que se pode dizer, assim, resumindo muito, é a Malta, que era, digamos, aquela camada de exilados políticos, que a gente chamava os políticos, não é? Que era Malta com alguma consciência política. Esteve ativa, esteve integrada no movimento estudantil e no movimento sindical durante todo esse período. Os chamados imigrantes económicos eram bastante pouco educados. Eram pessoas que estavam em França para não passar fome, para conseguir juntar dinheiro para comprar uma terrinha, para muitos, muitos deles analfabetos. Podíamos ficar aqui horas a contar histórias dessa imigração que a gente chamava económica. e, portanto, a primeira reação foi, naturalmente, ai, 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 que vou ficar sem o trabalho. Foi a primeira reação normal dessa população imensa. Nessa altura, Paris devia ser a segunda cidade de Portugal. Nós dizíamos isto um bocado a brincar, mas era a sério porque, na região parisiense, havia 300 mil portugueses e o Porto ainda não tinha 300 mil habitantes. Portanto, era a segunda cidade de Portugal, era Paris. E, portanto, era esmagadora a maioria dessas pessoas. Eram pessoas que tinham ido procurar melhorar a vida. A atitude mais geral dessa parte toda foi ficarem muito quietinhas, muito calados, cheias de medo de perderem o emprego. Há partes exceções, claro. Na Renault havia uma secção sobre portugueses, não era? Na Renault havia uma secção de malta do PCP, por exemplo, não é? Portanto, eram económicos, mas eram politizados e tal. Mais alguém? Bom, então chegamos ao fim de mais esta sessão de vidas prisionadas. José Mário Branco, muito, muito obrigada por ter estado aqui no Museu do Alchub. Aplausos 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 Obrigado.